Você já recebeu de Deus um não como resposta? Por mais espiritual que você seja, por mais intimidade que você tenha com Deus, pode ser que você venha receber em algum momento da sua vida um não como resposta. O apóstolo Paulo, ele recebeu do Senhor revelações extraordinárias, coisas maravilhosas a qual o Senhor permitiu que ele visse. Mas o Senhor também permitiu que ele fosse acometido de um espinho na carne. A palavra de Deus não entra em detalhes o que viria a ser esse espinho na carne. Alguns dizem que pode ser uma pessoa, pode ser um inimigo, ou pode ser até mesmo uma enfermidade. Mas o que nós sabemos é que Deus permitiu que esse espinho na carne viesse sobre a vida dele, para que ele não viesse se orgulhar, para que ele não viesse se engrandecer por causa daquelas revelações. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo começou de certa forma a orar ao Senhor. E por três vezes ele orou ao Senhor, para que retirasse dele aquele espinho na carne. Mas mesmo ele sendo o apóstolo Paulo, mesmo ele sendo um homem de Deus, Deus deu como resposta a ele um não. Talvez você tenha recebido de Deus por esses dias um não. E talvez você tenha se frustrado, talvez você tenha ficado triste, angustiado, porque este era o seu desejo, receber de Deus a aprovação. Mas nós precisamos entender que quando Deus diz não, é porque ele tem algo muito melhor. Ele tem algo muito maior para fazer nas nossas vidas. Então que você possa entender os propósitos de Deus na tua vida. O não de Deus vai ser para o teu crescimento. O não de Deus vai ser para o teu bem. Então aprenda, entenda, a compreender. Quando o Senhor responder a você com o não, ele estará fazendo isso para o teu bem. Porque o Senhor não é como nós. O Senhor, ele enxerga lá na frente. E ele sabe o melhor que ele tem para dar para a tua vida. Se você gostou dessa mensagem, que você possa curtir, você possa compartilhar. E não se esqueça de comentar nesse vídeo. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.